Ó, vamos fazer o seguinte, Totó, vamos chamar essa matéria dos estudantes aqui de Três Lagoas que estão realizando esse evento para discutir a tendência do jornalismo e a comunicação nos dias atuais. O repórter Sidney Cardoso acompanhou o primeiro dia do evento e conta pra gente como foi. Os estudantes de jornalismo e de publicidade e propaganda da Faculdade Aembes de Três Lagoas promoveram a Semana Acadêmica de Jornalismo com o objetivo de discutir as tendências da profissão e aproximar os acadêmicos com o mercado de trabalho, como explica o coordenador do curso de jornalismo, Rafael Furlan. O objetivo é único, qualificar, ouvir. O nosso jornalismo é muito rico, Três Lagoas tem grandes profissionais e nós também queremos ouvir, principalmente as pérolas que saem daqui, que elas entram e nós transformamos em diamantes, elas estão no mercado de trabalho. Então isso é muito rico para nós, professores, aqui do curso de jornalismo. O evento contou com a participação de grandes profissionais da área de jornalismo e comunicação. Entre eles, as palestrantes, a jornalista e diretora de comunicação Dilma Fernandes e a jornalista e streamer Bruna Taisky. Dilma Fernandes, que é especialista em comunicação organizacional e tem uma brilhante trajetória no atentimento de grandes marcas no mundo corporativo, abordou a versatilidade do jornalista, exigida em diversos setores. E hoje o Mato Grosso do Sul vive um crescimento, um desenvolvimento econômico com chegada de várias indústrias. Então eu vim falar um pouco sobre onde cabe o jornalismo, que cabe nas redações, com a importância, como vocês, por exemplo, como grupo RCN, mas também várias vertentes e vários papéis que o jornalista pode ter, a versatilidade que hoje é exigida no mercado. O tema da minha palestra é onde cabe o jornalismo e eu vim dizer que o jornalismo cabe em todo lugar. A Semana Acadêmica de Jornalismo foi realizada em comemoração ao Dia do Jornalista, data criada em 7 de abril de 1931. Toda a programação do evento foi organizada com o apoio dos alunos, que puderam executar estratégias de comunicação, informação e relacionamento, como conta a aluna de jornalismo, Tayuri. A elaboração do evento é um aprendizado constante. A gente aprende não só como produzir um evento do zero, mas também a gente produz a questão do networking, do endboarding, que traz um pouquinho dessa questão não só do jornalismo, mas também da publicidade e propaganda. Então por isso que há importância da união desses dois cursos, porque um não trabalha sem o outro. O evento discutiu os desafios da profissão mais mutável do mundo, suas tendências e suas possibilidades no mundo cada vez mais digital. A estudante de jornalismo Bruna Rodrigues e o estudante de publicidade e propaganda Luiz Renato falam da experiência de realizar o evento e discutir temáticas relevantes na sociedade atual, capazes de interferir no cotidiano do jornalista. E é incrível a gente compartilhar esses dois mundos, do jornalismo e da publicidade, porque elas têm muitas áreas em comum. E nessa semana é um dos momentos que a gente para e relembra o quanto nós estamos envolvidos e ao mesmo tempo em áreas tão distintas, como que a gente consegue se interligar. Então a gente conseguiu aí profissionais incríveis para trazer esses conhecimentos para nós, as duas mulheres que vêm para trazer esses conhecimentos. E a gente está muito animado, é toda uma produção, a gente se divide em grupo, é muito gostoso essa organização. Então a gente está usando nessa parte do dia 8, com a Dilma, na parte de assessoria, como que funciona uma assessoria e também na área jornalística ali com a Bruna, no dia 9, falando sobre streamer, que também a gente usa o jornalismo dentro da rede social. Então de várias formas o jornalismo está dentro, está inserido aí da sociedade. Com a constante expansão na internet, o alcance das redes sociais e o fluxo interrupto de informações, novos desafios têm surgido e precisam de adaptação e integração, como pontuou Emily Custódio. Hoje em dia a comunicação, a gente fala comunicação, não dá mais para dividir o jornalismo e a publicidade e propaganda. Apesar de cada um ter sua linha específica, eles trabalham muito unidos. Então a gente aqui na EMS, os professores, coordenadores e a própria faculdade, a gente trabalha com esses alunos juntos, porque no mercado não existe jornalista sem publicitário, não publicitário e publicitário sem jornalismo. O grupo RCN de comunicação foi um dos patrocinadores do evento. Com mais de 70 anos de atuação no jornalismo e no meio publicitário, o grupo apoia a integração do meio acadêmico com o mercado corporativo, como ressalta a coordenadora de jornalismo, Kelly Martins. Esse tipo de evento, uma semana de comunicação, uma troca de experiências, é onde os futuros jornalistas vão saber um pouco mais da rotina e principalmente da responsabilidade, da credibilidade, da maturidade necessária para estar neste tipo de profissão. Então o grupo RCN, que possui uma plataforma multimídia de veículos aqui na região leste do estado, vem de encontro justamente com essa proposta, ajudar esses novos formadores de opinião, abrir as portas para que eles conheçam e se desenvolvam também no grupo RCN. Então, com muita alegria e felicidade, este apoio aos estudantes de jornalismo, que futuramente podem estar junto conosco na atuação no dia a dia. O último dia de evento acontece nesta terça-feira, a partir das 7 horas da noite, na Faculdade AMS. O evento é gratuito e aberto ao público geral, mas quem deseja a certificação de participação precisa se inscrever no site www.apps.ams.edu.br e ir na opção Área de Extensão e pagar uma taxa simbólica de R$ 15,00 na tesouraria da faculdade.